Isso é Débora de Pessoa do Gato A gente ignora essa parte Então vamos lá A gente vai começar a filmar Pera aí, segura aí Tu tirou? Não, falou sozinha Então vamos de jeito Um, dois, três A falsa chegou Vamos lá Tema do vídeo de hoje Arroquendo uma merda direito Vamos pensar Tá bom Oi gente, eu já tô cansada de falar hoje Fala aí galera, eu sou a Ingrid E eu sou a Débora E somos do Um Livro Por Favor Essa vez vai, não me esqueça Vamos saber a merda O presente Vou passar na reta do bom, amiga A vela Boa noite pessoas, tudo bom? Eu sou a Débora E eu sou a Ingrid E nós somos do Um Livro Por Favor Somos modernos E hoje Ih, eu te cortei, né? Não, não, tudo bem Esse chocolate maravilhoso Esse aqui é para o nosso kit dos leitores Olha só, olha só Uma coisa fofa do nosso coração Que dia, vamos fazer essa merda de novo Que isso? Levanta o teu papel aí de volta Eu estou aqui na verdade Para, de novo, não Quem começa, vai aí Você, que é no meio E aí, pessoal Como se duas loucas não fossem suficientes Hoje nós temos lá o quê? A nossa terceira resenha Que eu gaguei, tudo vai acompanhar Ok Vai, você começa, nossa vez É porque você nunca começa Eu não sei começar Começo pra vocês Eu não sei começar Jesus Eu começo do outro Um, dois, três e O que foi isso? É louca, gente Eu não sei se você 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 E aí